E aí, galera, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês. Gente, hoje é dia 16 de fevereiro e amanhã, dia 17 de fevereiro, é aniversário do meu amor. Só que eu tô correndo porque hoje muda o horário de verão, então ele vai fazer aniversário duas vezes. E olha, eu quero fazer uma festinha pra ele, temática, coisa que ele nunca teve, do Scooby-Doo ou do Stundercats, eu ainda não sei, quero muito que seja do Scooby-Doo, né? Mas vamos ver se eu vou conseguir achar alguma coisa. E ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais e me segue lá no Instagram. E eu vou dar um buquê de rosas pra ele, então fica ligada, hein? Já tô aqui, galera, e olha, não tem o Scooby-Doo, não tem o Thundercats. Estou tendo que mudar, hein? Ainda não sei o que eu vou fazer, não. Tô em dúvida entre o Thundercats, né? E os Vingadores por completo. Aqui, ó, tem bastante coisa. Não sei o que eu faço. Galera, eu estou fazendo uma alta gambiarra aqui, eu tenho que dividir isso com vocês, olha isso, ó. Calma aí, deixa eu virar aqui. Aqui embaixo, tá, os pneus que eu malho, um banco daqui de casa, mais uma madeirinha bem fininha, tá? E coloquei esse pano aqui, que ainda não está pronto, não. Tô só vendo se vai ficar legal, tá? Tirei esse sofá, joguei pra lá, vou, acho que tem que tirar esse quadro, e tô pensando em tirar esse sofá também, não sei, vou ver. Aí, aqui, eu tenho uma xícara, um prato pequenininho desses, ó, todo cobertinho assim de florzinha, de frutinha esse. Um copo, que é do Hot Wheel, mais um prato. E isso aqui não é tudo bala que eu comprei, não, tá? Isso aqui, ó, deixa eu abrir aqui, pegar aqui pra vocês verem. Ó, o mamão é meio complicado. Mas, como a gente não come muita bala, assim, pelo menos tô evitando, né, ficar gigante, essas coisas, olha. Comprei 30 balas, mas diferentes sabores, né? Sete belo e aquela bala de coco. Aí, aqui, eu coloquei algodão. Eu vou, pego, giro e ficou assim. Aí, eu tô pensando em botar um EVA aqui, assim, junto aqui, sabe? Dar uma esquentada no ferro, fazer um andulado. Não sei ainda, acho que talvez vai ficar assim. Aqui, eu coloquei aquelas balinhas, que é tipo açucarada. Essa daqui é a balinha. Essa daqui, esse daqui, no caso, é o M&M's. Aí, eu tô pensando aqui o que eu vou fazer mais, gente. O bolo já tá lá, o buquê de rosas. Vocês vão ver junto com ele, que eu consegui comprar. Tá até bem caro, tá? Foi 45 reais. Meu Deus do céu. Nossa, ó. Quase fartei. Isso, aí vai ter cachorro quente, vai ter salgadinho que eu comprei, 10 coxinhas, pra não ficar muita coisa. Aí, eu vou ver o que eu vou fazer mais. Aqui, eu ainda tenho que enfeitar, ainda tenho que fazer um carramachão. É carramachão, será que se diz? Um negócio aqui, assim, que eu quero fazer de bola. Meu Deus do céu, não sei se vai dar certo. Mas, vou tentar. Gente, socorro! Eu tô achando essa daqui, mas olha quanta bola tem aqui. Não tô aguentando mais. Ah! Nossa! Olha como é que tá ficando. Eu vou mostrar melhor pra vocês quando tiver tudo pronto, tá? Então, até daqui a pouco, tô morrendo. Galera, olha como é que ficou isso, gente. Deu trabalho, mas, ó. Ah, ficou muito bonitinho! Tomara que ele goste. Gente, ele já tá pra chegar. Quando ele chegar, ele vai tocar a campanha ali. Eu vou descer. Já vou posicionar vocês aqui no tripé, pra poder pegar, né? A reação dele, gente. Porque, nossa senhora! Ó! Haja fôlego! Eu vou fazer... Como é que eu posso dizer? Eu vou fazer tratamento agora, porque eu acabei com meus pulmões. Olha isso, gente! Ficou muito bacana! Olha o bolinho que eu fiz, ó! É... Bolo fake! Isso aqui é da própria toalha, que eu recortei. Aí, colei junto com EVA. Mas, ficou bacana! Ó! Ele tá todo enfeitado. Ó! Aí, eu vou posicionar ali, que eu pego a cara dele, assim que ele chegar. Ai, meu Deus do céu! Muita correria, muita correria. Então, nós vamos esperar que ele já vai ligar. Aí, vai tocar com a companhia. Já vou afastar subir, porque, ó! Não tem ninguém. Ainda não chegou, não. O cachorro tá tudo deitadão. Cadê? Pelado! Ainda não chegou, gente! Deixa eu conferir. Já vai! Ó! Tá ajeitadinho. Vou descer o pé que tem a escada. Calma! Sobe! Tem, bota o pé. Tá vendo? Pode entrar. Vai, não, lá! Bora, tá lá! Bora, bota! Canta! Aí! Tem que aqué! Pelo! Muniça! Tá! Tá com água. Peraí! É surpresa! Tizão fechado! Ai, caralho! Foi assim. Vamos ver se eu acerto, hein! Tá bom! Calma aí! Não abre, não! Não abre, não! Acho que eu sou um fósforo! Abre, da hora! Cá! Ah! Êêêêêê! Gostou, meu amor? Olha gente Estou tão vidrado ali na vela Que eu não tinha visto nenhum palhão Ah, gostou meu amor Muito bacana Nossa Adorei, adorei Vem pra cá, pra perto da Lix Não pega Vocês estão gostando? Ai que bom Quase morri Fomeu o pulmão E tantas bolas que eu enchi O doce erreteu, gente Não liga, não liga Ah, meu peio Ficou tão pressionado Olhando pra cá que eu não vi nenhum painel Não vi nada, fiquei meio perdido Não liga, não liga Deixa eu falar na caprinha Não, é bacana Tem pizza Pequenininha Que lindo Eu vou comer isso aqui porque eu nem posso Com foca Com bacon Olha Tudo fake, tá? Não, só tem bonito Olha Não tem bala Não tem bala Só aqui que tem Só aqui que tem bala Olha Parabéns pra você Dessa bala Querida Os anos de vida Os anos de vida Olha Aí eu fiz Cachorro quente Tem picolé de uva Picolé de limão Uma festinha Tipo de criança, né gente? Deixa eu puxar aqui vocês Rapidinho Criança mesmo Tirar aqui Uma festinha de criança Olha Como é que ficou, gente? Apesar que eu já mostrei Mas olha Derreteu, gente Meu beijinho derreteu Que vergonha Eu sou o homem de ferro É o homem de ferro? Eu falei assim Gente, ele não vai gostar Amor Eu procurei Calma aí Eu procurei Thundercat Eu procurei Scooby-Doo Que era o meu intuito Fazer Porque você gosta Gosta Cara, eu procurei Não acha Não acha em lugar nenhum Como eu falei pra eles Não acha Então Derreteu é muito difícil Em lugar nenhum Lugar nenhum De jeito maneira É muito antigo É muito antigo Não, não é antigo Para Olha que bonitinho Gostou, gostou, gostou? Gostei muito E ainda não são meia-noite Não é? Não, ainda não Então quando for meia-noite Eu vou mostrar mais pra vocês Que eu fiz outro bolinho Mas você pode segurar aqui pra mim? Posso Posso Posso, sim Posso? Nunca tive uma festa de super-heróis Agora fecha os olhos de novo Deixou? Tá achado Tá filmando ali Tá filmando? Tá filmando a mesa Era pra ser Uma festinha de aniversário Que você assim Nunca teve, sabe? Festa de criança Essas coisas assim Mas eu vou te falar agora Falou? Então, essas coisas E eu queria te dar um presente também Que eu acho que você nunca ganhou na vida Pelo menos você nunca falou pra mim Avisa olhos Olha Caramba Gostou, meu avô? Gostei muito Mostra pro pessoal Olha que linda, gente Muito, muito E a minha é bonita Ela é uma festa Sai daí Muito, muito Porque tem a moça Bonita Gostou, meu avô? Gostei muito Gostei muito Muito bonita Sai fora Bebe Vai, beleza Ela vai pra cozinha Gostei muito Dá um beijo aqui Que você é emocionada Deixa eu ver Mostra aí Mostra aí Mostra Uma rosa Salmão E rosas vermelhas Todas as cores Gostei Gostei não Amei Muito, muito, muito Muito obrigado Muito obrigado Então é isso, gente Até daqui a pouco Eu mostro mais coisa Do aniversáriozinho Do meu amor Dá a volta Olha, galera O bolo Mandei ele fechar o olho Fechou o olho, né? Ele tá assim, gente Porque como eu fui no ônibus, né? Ele deu uma balançada Então, amor Você não liga Então Parabéns pra você Pode abrir Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É A você Também Muito, muito Três pedidas, hein? Três pedidas, hein? Vem pra cá Pra parte do seu bolo Ó Aqui, ó Isso Seu parabéns Três pedidas, vai Aí Pode apagar? Pode Ó Nossa Vamos lá Primeiro pedaço É pra você Ah Puxa saco